Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e hoje eu vou dar uma dica muito especial para suas orquídeas. Se você quer ter belas orquídeas, livre de doenças, fungos, bactérias, esse vídeo está bem legal como evitar esse tipo de doença em nossas orquídeas. Antes de nós começarmos, deixe seu like aqui no vídeo, se não for inscrito, se inscreva em nosso canal e no final desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado desde já e vamos ao vídeo galera! Eu tenho aqui duas marcas de leite de magnésia, sendo que cada um tem uma função. Então, esse daqui contém o hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Esse contém só o hidróxido de magnésio. Esse daqui, se a gente usar, a gente só pode usar ele no mínimo duas vezes por ano. O ideal é uma vez sozinha por ano, porque o hidróxido de alumínio, ele é antiácido. Se usar ele demais, vai ficar muito alcalino. E também falta ele. Se o seu substrato tiver muito ácido, aí você pode usar esse que vai tirar a acidez do substrato. Se o substrato de suas orquídeas tiver ácido, a planta vai ficar feia, ela não vai florir. Vai ficar uma planta sem desenvolvimento. Mas também você pode corrigir com cinzas ou calcário. Bom, mas o nosso vídeo mesmo é mais para combater os fundos. Aí, o hidróxido de magnésio vai combater os fungos de suas orquídeas. Como fazer para usar o leite de magnésio? Em um litro d'água, vamos colocar 5 ml disso aqui. Agita bem antes e vamos medir aqui 5 ml e pôr em um litro de água. Agora, é só a gente colocar em um litro de água, 5 ml e agitar bem. Vamos agitar e já está pronto para usar nas orquídeas. Só vou deixar aqui a marca. Esse é o mais famoso, o leite de magnésio é mais famoso. E esse daqui é o outro que contém o hidróxido de alumínio. Bom, depois de agitado, nós vamos usar em nossas orquídeas. Você pode usar isso aqui também em outras plantas, não só em orquídeas. Você pode usar no pé de morango, no pé de tomates, plantas em geral, para combater os fungos. E agora é só aplicar por todas as orquídeas. Pode aplicar em todas as folhas, no substrato, em todo tipo de orquídea também. O leite de magnésio vai acabar com os fungos que existem e também vai evitar fungos em suas orquídeas. Você pode fazer isso a cada 15 dias, se tiver muito ruim a sua orquídea de fungos. Aí, conforme for melhorando, vai usando uma vez a cada mês. Ok, pessoal? Portanto, essa foi nossa dica de hoje. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem seu like aqui no vídeo. Se inscrevam em nosso canal e compartilhem com seus amigos. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.